Finalmente estamos chegando ao final da nossa jornada de apenas um bloco de One Piece. Bom, e como é o final da nossa jornada, os objetivos de hoje vai ser os mais difíceis. E tá tudo anotado aqui nesse livrinho. Mas antes de revelar os objetivos pra vocês, eu tenho uma pergunta pra fazer. Vocês estão ansiosos pra saber qual vai ser o desfecho final do nosso apenas um bloco de One Piece? Se sim, comenta aí pra eu ficar sabendo. E também deixa o seu like, porque deixando o seu like vai estar ajudando muito o Crazy 1007. E a meta desse vídeo é bater 500 likes. Objetivos do último dia no apenas um bloco... Ah, mano, é sério que você vai me atrapalhar a falar, cara? Meu Deus, eu odeio esses piratas. Objetivos do último dia no apenas um bloco. Primeiro deles, chegar no level 100. É, galera, esse objetivo eu acho que vai ser o mais fácil. Segundo objetivo, evoluir o Haki do Rei. Atualmente, eu já tenho o Haki do Rei imbuído, que é a evolução do Haki do Rei normal. Mas e se eu falar pra vocês que existe um Haki do Rei ainda mais poderoso? Que no caso é o Haki do Rei do Shanks, que com toda certeza ele é o Haki do Rei mais poderoso do mundo de One Piece. E o terceiro objetivo, que eu acho que vai ser o mais difícil, é derrotar o Goldie Roger e se tornar o Rei dos Piratas. Bom, galera, eu não sei se vocês lembram, mas a minha profissão é médico. E o Goldie Roger só nasce em ponegrifos. Então eu tenho que mudar de profissão pra começar a aparecer os ponegrifos. E a minha profissão eu posso estar trocando aqui falando com esses Jinbei. Deixa eu só derrotar esse caçador de recompensa aqui, antes que ele venha me encher o saco. Prontinho. Falando com o Jinbei, ele muda sua profissão por 30 esmeraldas. Talvez eu possa estar conseguindo essas 30 esmeraldas abrindo essas 10 caixas aqui. Porque essas caixas dão minério. Uh, 40 esmeraldas por pouco, hein, rapaziada. Mas beleza, então eu vou conseguir trocar de profissão. Pronto. E agora é só vir aqui no livrinho, galera, e escolher a profissão de arqueólogo. Que é essa daqui. E eu ganhei essa bússola aqui, galera. Que ela sempre vai me levar pra algum ponegrifo. Tá, mas vamos ver se eu já consigo estar evoluindo o meu Haki. Até porque pra evoluir esse Haki, eu preciso de 8 despertaços aqui. E eu consigo fazer 7. Que azar, hein, galera. Eu vou ter que sair pra farmar mais, cara. Ó, aqui eu tenho um cartaz do Shanks. Oh, meu Deus, que bicho chato, galera. Nossa, caiu, só pra deixar de ser bobo. Tá, eu tenho um cartaz do Shanks. Nossa, eu tenho muitos cartazes do Shanks, galera. Com certeza eu vou conseguir o Haki que falta. Nossa, galera, olha o dano que eu vou dar nesse miserável, mano. Ele tem 20 mil de vida e olha isso, galera. A vida dele cai como água por conta da minha dragon despertada. Nossa Senhora, ele bateu em todo mundo. Nossa, agora eu tô lutando contra todo mundo da ilha, galera. Que isso, tudo culpa do Shanks, mano. Tá, esse do Flamingo, se ele abrir a gaiola, vai ser um grande perigo. Então eu vou tentar derrotar ele primeiro. É, ele caiu lá embaixo, galera. Ele caiu lá embaixo com o Shanks. Tá, agora vamos invocar outro Shanks. Aproveitar que a ilha tá vazia e eu não vou ser atrapalhado por ninguém. Beleza, aqui desse jeito eu consigo enfrentar o Shanks antes do efeito da minha dragon acabar. Porque olha o dano que eu dou nesse miserável, mano. Nossa, olha isso. Ele dá muito dano com esse Haki dele, galera. Mas já era. Shanks? Ah, mentira, mano. Pô, o chão limpou bem na hora, galera. Nossa, que sujeira. Não peguei nenhum fragmento Haki, cara. Vou ter que invocar outro Shanks, mano. E derrotar ele rápido porque minha dragon tá acabando. Acabou a dragon, galera. Porém, é só ativar minha raça despertada, né? Eu tô muito poderoso. Com certeza o dano não é o mesmo, mas eu consigo derrotar com a raça. Já era. Shanks derrotado. E eu consegui pegar 19 fragmentos Haki. Eu acho que isso daqui vai ser o necessário, rapaziada. Vamos ver. É, consegui fazer mais um. E desse jeito, eu já posso fazer o Haki do rei do Shanks. Porém, pra eu usar ele, eu tenho que ser nível 100. Eu ainda sou nível 83. Então eu vou juntar todos esses meus pointe up que eu tenho. E vamos ver qual nível eu consigo chegar. Mas eu acho que não vai ser muito, não. É, galera. Estou no nível 85. Falta bastante pra eu chegar no nível 100. Mas eu já sei o que eu posso estar fazendo. Vou pegar todo o dinheiro que eu tenho. E eu vou comprar vários cartazes de procurado. Rapaziada, eu conheço esse barulho, mano. Acabou de nascer um ponegripo aqui na ilha, véi. Eu falei que era só eu virar arqueólogo que os ponegripo vai começar a aparecer. Bom, mas antes eu tenho que chegar no nível 100 pra estar abrindo ele, galera. Até porque, ó. Olha aqui, ó. Eu não consigo abrir ele, galera. Só consigo abrir se eu for nível 100. Tá, então eu vou ter que farmar muito rápido, cara. E depois de utilizar todo o meu dinheiro pra conseguir cartazes de procurado, eu consegui muitos pointe up. Beleza, galera. Consegui fazer mais 28. Vamos ver se vai ser o suficiente. Se ficar ali, King of Pir- Consegui! Consegui! Nível 100! Nossa, galera! Finalmente estou no nível 100. E agora eu posso fazer o haki do rei mais poderoso de todos. Se liga na potência dele, galera. Olha a força do meu tapa sem modo, tá? Sem modo. Eu vou conseguir... Mano, olha isso. É muito forte, cara. É, já era. Você foi derrotado. Deu nem pro cheiro, mano. Olha, tá até chovendo. Clima perfeito pra eu derrotar o Gold Roger e me tornar o rei dos piratas. Mas antes de fazer isso, eu tenho duas coisas pra fazer. Uma delas é juntar todos esses XP aqui e fazer XP acumulado. E eu vou utilizar tudo, galera. Mesmo que eu ache que eu já tô com limite de vida, eu vou utilizar só pra ver quanto de XP no Minecraft eu vou conseguir chegar. Quero ver o resultado desses 100 dias. E olha isso, galera. Minha recompensa só vai aumentando, cara. Eu posso estar errado, mas eu acho que a minha recompensa já chegou a 1 milhão, cara. E outra coisa que eu tenho pra fazer, galera, é pegar todo o diamante possível, cara. Vou pegar todo o diamante que eu tenho e vou transformar aqui em blocos de diamante. E também vou pegar esses ferros aqui e transformar em blocos de ferro. E agora eu vou ficar quebrando aqui até vir... Eita, eu bati alguma coisa. Bom, não sei o que que é, mas eu vou ficar quebrando aqui até vir madeira. Porque eu preciso de uma madeira, rapaziada. Vocês vão entender o que esse rei dos piratas está planejando. Rapaziada, não tá vindo mais madeira? Então eu vou ter que plantar e fazer nascer madeira, cara. Meu Deus do céu. Nascer madeira não, né? Nascer uma árvore. Então é só pegar esses ossos aqui, transformar em farelos. E agora vai virar uma árvore. Boa. E agora eu preciso só quebrar as madeiras dessa árvore. E agora eu vou fazer 10 martelinhos. E agora eu só preciso falar com esse maninho aqui, galera. Meu Deus, deu exato. O meu dinheiro todinho. Bom, né? O rei dos piratas não é um rei se ele não tiver um navio. Então está na hora de eu construir o meu navio. É só eu ficar aqui com o projeto e ficar segurando aqui. Que o meu navio vai ser construído, rapaziada. Se liga, tá feito. Olha o navio do rei dos piratas. Tipo que nasceu fora da ilha, né? Eu vou ter que fazer meio que uma escadinha. Mas pelo menos agora o rei dos piratas tem a sua casa, né, galera? Ou seja, o seu navio. Se liga, galera. Nossa, mano. Olha o Sunny voador, galera. Meu Deus do céu. Está muito lindo o meu navio. E ele é bem completinho, galera. Porque aqui dentro dele tem algumas coisinhas. Tipo para malhar, negócio de peso. Tem uns baús aqui que tem dinheiro. Tem algumas coisas aqui também. E vários cartazes de procurado. Mas vamos parar de enrolação. Porque chegou a hora... Ah, mano. Não tem um esqueleto no meu navio, né, cara? Que ousado. Eu vou deixar ele lá só pela ousadia. Até porque chegou a hora de eu enfrentar o Goldie Roger, né? Vamos ver se eu consigo invocar o Goldie Roger. Entra aqui dentro. Shift e abrir. Nossa, espero que caia o Roger. Espero... Caiu. Caiu. Goldie Roger, galera. Goldie Roger, mano. Nossa, deixa eu me preparar antes. Usa o haki do rei. Pega a espada. Coloca o encantamento do Zoro nela. Boa, 30 de dano. Ativo minha dragon completa. Regeneração. Já era. Estou pronto. Venha, Goldie Roger. Tome ataque de fogo. Nossa, acertei o Jinbei também. Deixa eu derrotar esse Jinbei rápido. Beleza. Nossa, olha o dano do... Meu Deus, olha o dano. Olha o dano do Roger. Ai. Nossa, olha o dano do Roger. Que isso? Que isso? Tem que tomar cuidado, velho. Nossa, o dano do Roger é muito alto, cara. Pega meu haki. Nossa, ele tá... E ele vem aqui nervoso, velho. Tá, eu não posso perder pra ele. Eu não posso perder pra ele. Pra eu me tornar o rei dos piratas, eu tenho que derrotar esse cara. Nossa, eu não tô enxergando nada. Ah, mano, esse CP9 aqui tá enchendo o saco. Nossa, galera, o Roger é muito forte. Eu tenho que derrotar ele antes da minha dragon acabar. Mas eu acho que não vai dar tempo. Nossa, ele é muito forte. Que isso, galera? Ele é muito forte. Tá, derrubei ele pro haki do rei. Eu tenho que regenerar tudo, cara. Mano, eu vou pro meu navio, galera. Eu tenho que regenerar e esperar minha dragon voltar. Nossa, já era. Acabou minha dragon. Ele tá ali na frente. Espero que ele não venha. Tá, tá voltando minha dragon e ele não consegue subir aqui. Boa. Vamos ver. Estou pronto. Vamos, desci. Tomou o haki do rei. E toma golpe. Toma golpe. Nossa, ele é muito forte, galera. Olha esse haki dele. Ai, tô caindo. Ainda bem que a dragon voa. Ainda bem que a dragon voa. Vou voltar. Vou tentar já voltar soltando ataque nele. Acho que eu errei. Toma. Toma tapa. Nossa, ele é muito forte, galera. Que isso? Ele caiu. Use esse daqui. Tá na hora de arrebentar. Tá na hora de arrebentar, galera. Tô com o haki da observação. Vamos, vamos. Antes que o tempo da dragon acabe. Nossa, ele é muito forte. Ai, não acaba, não acaba. Nossa. Nossa, derrotei. Nossa, derrotei. 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 Vamos ver se eu consegui pegar algum drop dele, galera. Nossa, peguei. Peguei a espada. Nossa, espada. Só a espada dele dá 25 de dano, galera. Usando esse daqui, ela fica com quanta de dano? 30 de dano. Ela é o mesmo dano da Yoro. Porém, essa espada aqui, se liga. Se eu usar junto com o haki, galera. Olha isso. Essa espada é muito mais forte. Que isso, galera. Eu consegui derrotar o Gold Roger, mano. É, agora eu finalmente posso falar que a minha jornada nesse apenas um bloco foi concluído. E aí, vocês gostaram? Comenta aí pra eu ficar sabendo.